E aí E aí Valeu pelo seu armagedom Subtembr, galera. O mês de Subtembr tá acabando, velho. Se você não tem seu sub de graça, por seis reais até o momento, velho Não pode perder essa oportunidade, hein, velho Seis conto, velho. É o momento de pegar o Sub de graça por seis conto, velho. Já jogou o Pokémon do Crack? Porra, Pokémon do Crack. Skin do Bob? God dang it, eu nunca esqueço. Eu nunca lembro da skin do Bob. O Knight? Parece da hora esse Pokémon, hein, velho? Não sei se eu vou jogar não, galera. Aqui duas semanas temos mercenários e eu tô empolgadão pra ele. Nossa, como é que eu pego isso? Ei, tá bombando na Twitch esse Pokémon? Deixa eu ver. Tut, Diretório, Procurar, Pokémon, o Knight. Quase ninguém tá assistindo, velho. Porra, que decepção. Por que ninguém assiste Pokémon? Parece mó da hora. Bizarro. Ainda bem que eu não fui na onda, então. E agora, vai dominar os céus? Eu trouxe uns recrutas novos pra você. Bom, e aí? Supondo que tem que ser isso ainda? Será que se roubou tão interessante usar uma gema nisso? Quer Pokémon? Que ideia? Pokémon é mó popular. Eu não entendo isso. É sempre mais divertido jogar do que assistir Pokémon. Por quê? Não é tipo LOL? LOL não é divertido de assistir? Por que? Eu trouxe uns recrutas novos pra você. Nossa, o que? Caralho. Até o maior dos dragões já tem um dragonete. Então, vamos vender isso aqui. Vendido. Mas não deixe de gastar esse... Opa? Opa era muito esquisito o pá ali, velho. Se up faz o que ali, o Rosângelo? Opa vende as duas peças e compra o gatinho. Se eu podia upar, vender um gatinho e comprar o gatinho, velho. Né? Ordem? Eu não tô ficando no Rafa ainda. Bom Snipe. Ganhamos. Ganhamos demais. Uau. Essa vitória merece uma comemoração. Ei, ei, ei! Ei, ei! Olha o que eu vou enfrentar também. O corno do Rafa. Já foi um dragonete um dia. Putz, é um desastre enfrentar o Rafa aqui, hein, mano? Caralho. Irlidra? O que eu faço com uma Irlidra? Vou pegar uma jubata mesmo e foda-se. Olha lá, jubata. Carrega pra nós. Provocar na Irlidra que é GG. Ei, ei, ei. O dragão é... A jubata é maior que o dragão. E dá mais lacais pra Iena ainda. E o dragão vai bufar as criaturas que eu vou vender tudo. Eu não vejo o que pegar o dragão. Seu plano está funcionando. Meu plano está funcionando. Por favor, deixa eu atacar primeiro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Yes! Receba! Você é criatura boa pra você. Meu Deus, esses eles foram formidáveis, hein? Meu Deus, perdi muito. Na verdade foi por pouco, hein? Estou roubado. Estou roubado pelo ladrãozinho. Viu que está rolando o formato clássico. Lucas, você viu que eu tenho um Twitter? Você já segue meu Twitter? Alô, Rosângelo? Você segue meu canal no Twitter? Vou... Vou sotear skins do BG no meu Twitter em breve. Alô? Alô? Três skins de sorteio? Alô? Alô? Não tem três skins? Três skins, velho. Três skins. Você acredita nisso? Olha isso. Estão soltando os cachorros. Vou pegar a arara? Ah! Vou ser mais agressivo assim, eu acho. Tem ainda um exclamação, já vi? Caralho, tem que usar mais isso aí, velho. Tese-se! Já vi. Tese-se você! Já vi. Você viu o que você... Já vi. Ok, beleza. Sem ganância. Pisando sempre. Bora. Pisando muito. Nossa senhora. Vai ser obliterado, velho. Ótimo, que duvido. What the fuck? O OTAFUS tá legal, sapinho? Vrá! Mais três skins? Três skins, Rosângela. Acredita quem quiser aí. Para e par, né, rei? Eita. Até agora. Qual par, par? Eu vou vender. Não posso vender isso. Continuar na ganância. Bora, foda-se. Eu sou o mu. O ganancioso. Punido. Próximo turno, velho. O roll da trinca. Opa, trinca. Caligos. Esfrega os mamilos. Bora. Partiu. Ganhamos. Vou ser mais humilde aqui, velho. Godrin burro? É, pode ser Godrin também, né? Godrin é nice. Verdade. Bora aí, então. Godrin. Eita, cara... Mano, o que é esse jogo dos sapos, velho? Tem muita gente jogando de sapos. Tá acontecendo aqui. Voltou o pet. Eu não tô sabendo, mano. Que porra é essa? Jesus. Meu Deus, eu sou o gorro. Ai, não tem mais esfera. O WTF? Malditos sapos patéticos. Qual é o melhor? Godrin ou Jacaré? É Godrin normalmente, né? Depende do que você tem. Godrin é melhor. Mas cada um é de um rank diferente. Olha o sapo aí, velho. O que eu faço com essa porra? Alô, sapo? Mano, tem muita gente de sapo, mano. Parece muito errado. Parece muito errado. Mas não parece pouco. Parece muito errado. Tem um roll, velho. Ok, ok. Beleza, beleza. Ok, bora. Por enquanto eu não vou fazer nada aqui. Parado desse jeito mesmo. Meu Deus, tem gente de sapo, galera. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ah, não, velho. O sapo não, velho. O sapo não, velho. Pelo amor de Deus. Ih, agora tá dando um gato de roupa pra ele, velho. Fodeu. Por ele. Bossa me deve, velho. Que isso? É um panidaço. Isso que fica maneiro bizarro. Caralho, esse cara tá enorme, mano. Que isso? A Iena carrega. Relaxa. Meu Deus, esse cara tá muito grande. Socorro. Mano, ele tá dando muito dano. Meu Deus, socorro. Vai, sapos. Reduz o dano. Ah, meu Deus. Ai. Please. Hobby. Ah, meu Deus. A derrota tá vindo na velocidade da luz. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É hora de contratar lacaios novos. Já pisou uma trinca? Acho que eu pego isso, hein. Tá fortão agora. Precisamos de criaturas resilientes e bonitas. Quem eu vou dar renascer? Pergunto quem não quer calar. Agora eu já posso inverter isso, eu acho, velho. Meio que é ansioso demais. Acho que é ansioso demais. Ouvendo isso aqui. Eu acho que essa é a play. Muito corpo, mas bora aí. Eu não sei se esse lock é incrível assim. Bora aí. Deve inverter isso aqui. Ai, vamos ver se vai gerar grandes resultados mesmo. Tá foda. Eu não tô sentindo trinca nenhuma. Esse cara tá gigante. Meu Deus, socorro. O pessoal tá muito grande, mano. Help! Belo hit. Ok, beleza. Bora. Ganhável. Olha lá o sapo triplicando. Alô? Belo. Belo hit. Ok, esse hit final foi legal, pelo menos. Ai. Bom, preciso encontrar barão no próximo turno, senão acho que fodeu, velho. Me explay no lock? Esse lock é fantástico. Shut the fuck up. Não sei o que você tá falando. Não sei o que você tá falando. Não é barão, mas é incrível. Tem mais um roll. Ok. Estou soltando os cachorros. Estou soltando os cachorros. Acho que eu devia ter colocado provocar sem renascer por enquanto. Posso fazer assim, eu acho que é safe. Vamos embora aí, ver o que acontece, mano. Você tá bem medíocre. Seu plano está funcionando. Caralho, o cara ainda meteu um zap contra mim, mano. Que que é isso? Que violência, velho. Que violência. Mas ele vai me ajudar aqui. Ele vai me ajudar muito. Não sei. O cara tá com sapo também. O ataque é, velho. Ele tá ganhando de mim com sapos, velho. Que que é isso? Que é isso? Meu Deus, velho. Não tô matando nada, velho. Meu Deus, eu morri. Eu morri. What the fuck? O cara tá imenso. Tanquei o zap. Foda-se. Pera, esse hit foi incrível. Eu tô vivo. Foda-se. Mano, esse cara tá cavalo, hein? Caralho. What the fuck? Perdi, velho. Morri. Alô! Me dá alguma coisa. Ok, ok. Ganhado, bora. Agora trinca. Argus. Eu tenho que pegar esse Argus aí, velho. Quero fortalecer o máximo que eu posso. É medíocre, mas... Não, acho que eu roleto. Oh, meu Deus. Isso é certo? Pola, pola. Vou ter três, quatro... Vou ter seis peças na mesa. Não, isso ia certo, não. Mas eu posso dar lock. Nossa, eu perdi muito ouro, entretanto. Eu tô contando more locks. Acho que eu perdi, na real, velho. Tem que torcer pra ele bater no... Nossa, eu morri muito. Morri demais. O cara tá enorme. As brinquedas só tem dois mecanoides. Dá pra crescer bem aqui. Esse hit foi fantástico. Ganhável. Ganhável pra caralho. Nossa, muito ganhável. Muito ganhável. Belo hit! Quanto é isso? Quanto é isso? Puta, não vai ser o cente, né? Oh! Oh! Me fala que é o cente. Ganhamos. Imagina perder de sapo. Ah! Me respeita, velho. Sobe na minha frente. Let's go! Let's fucking go, velho. Oh! Nossa, justíssimo, velho. Justiça. A justiça foi feita hoje, velho. Nossa senhora, velho. Nossa, merece, né, velho? Merece, Bob. Merece mais o dia de justiça. Isso é bom, mas eu preciso de... Mano, eu tenho muita bosta, né? Essa é a realidade. Mecanoide, velho. Tô morto. Tô morto. Come on, Bob. Come on. Vou pegar isso aqui porque eu só tenho mais um roll. Tenho dois roll. Meu Deus, me dá uma fera boa, pelo amor de Deus. Qual que é bosta? Jesus Christ! Que porra são essas? Vamos tentar ficar mais fortes, Osangelo. É. É. Ganhável. Ganhável. Ganhável, mano. Ganhável, mano. Bora! Eu não quis ajubar, porque é outro último suspiro que isso aqui pode ativar. Bora. Bora. Ganhável demais, velho. Nada que você não possa superar. Nada! Nada! Oh, meu Deus. Ele começar atacando é bom. Isso é bom. Isso é bom. Beleza. Bate aqui. Tudo bem. Tudo bem. Bom. Bora, bora, bora. Bom, bom, bom. Good. 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 Very good. Aqui, aqui. Aqui, duvido. Alô? E aí, velho. Some da minha frente. O que patético? Pera. Patético, né? Tem como não. Ih, farmando demais, velho. Farmando muito, velho. Jogando um fino, velho. Nossa senhora. Justiça sendo feita, tá ligado? É justiça demais, velho. Boa. Morto? Alô? Ah, meu Deus. Agora perdemos, galera. Agora, a não ser... A não ser... Ah, não ser... Ah, não ser... A não ser... Bom, esse é melhor, mas caralho, Bob, isso tá uma posta. Ah, meu Deus do céu. Ó, supor que eu pego isso, pelo menos, hein? Brilha. Brilha. Tô muito mais poderoso nesse round. Bora lá, bora lá. Tô muito mais forte. Ganhar, meu irmão. É só esse cara não ter o zap, porque ele tinha três turnos atrás. Bora. Mano, não é possível que eu vou ganhar dela. Ela tava muito forte três turnos atrás, velho. Três turnos atrás, ela tava insana, já. Ela só, mano... Ela só deu 15 de dano, velho. 15 de dano atrás de 15 de dano, velho. Ela só tem que socar. Tá seis vitórias seguidas. Não é possível. Passei idrimana. Tô ciente, galera. Tô ciente. Idrimana é uma grande bostas. Não é isso que você quer nessa composição. Ok? Ganhável. Ele não tem marão. Não tô assustado. Bate no sapo, duvida. Beleza. Bate no rato, duvida. Ô, já tem taunt. Beleza. Nossa. Nossa. Bate no sapo, duvida. Aham. 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 Tá crescendo também. Bora. Aham. Bate no rato, duvido. Aham. Bate no rato, duvido. Ok. Não se pode ter tudo. É, velho. O sapo é imbatível. O sapo é incontestável. Os dragonback tão como nesse momento. Vai tão como? Enxemo, velho. Enxemo demais, velho. Desesperados, velho. Frustrados. Frustrados demais. Falando. Terceiro pegou. Ainda. Terceiro pegou. Não pegou ainda. Caroto. Ahn. Tá bem? O que é isso? Esses rosas tão deploráveis. Bora aí. Bom negócio. Aqui está seu ouro. Bom, pelo menos agora tô canterando o zap. Tá safe. Bora. Meu Deus do céu. Tá difícil de ser feliz, hein? Bora. 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 Meu Deus do céu, velho. Juvenaccio, valeu pelo sub de comemoração, hein? Para esse jogo bom demais, velho. Imagina não acreditar no sapo. Olha lá o zap. Como vai? Olha lá. Eita, Fique parado aí. Não se mova, por favor. Só mais um minuto. Pronto. Terminei sua checagem invisível de próstata. Pode relaxar. Obrigado. Tava meio... Tava meio duro já. Bateu no rato, no sapo? Na verdade, fodeu aqui já, né? Esse cara tá muito grande. Esse aqui acho que não vai ter escapatória não, galera. Esse aqui... Oh, pera. Sobreviveu? Quer que eu ete? Nem fudendo. Mas tem como? Ok. Puta que eu parei, mas que hit ruim. Imagina perder esse jogo, velho. Imagina perder esse... Imagina perder com o sapo, velho. Imagina... Impossível, galera. Tem tudo... Tudo que eu preciso. Tudo. E aí, mano? Tá foda fechar isso aqui, hein, mano? Tá foda fechar isso aqui, hein, mano? Tô com certeza de mais nada. Caramba, não com certeza de nenhum segundo barão. Caramba, você tá de sacanagem, hein, velho? Que azar esse jogo, velho. Tem jogo que não dá pra ganhar, porque o Bob trola demais, né, velho? Tem que lidar com a sorte, às vezes, velho. Um a gente ganha, outro a gente perde, velho. Tudo bem. Tudo bem. No próximo jogo, a gente tem um pouco mais de sorte aí pra ajudar nesses gols aí, que tá foda, velho. É isso. Bora aí. Ganhável. Ganhável porque ele vai começar como? Dando um zap na boca da botija aqui, velho. Ih, cara, aí fodeu. Aí. Aí. Qual é a chance? Ganhável? Belo hit, mano. O que eles sempre batem no... Eles são muito pobres. Eles sempre batem no sapo. Esse é um display que o oponente tá fazendo. Sempre batendo o sapo, velho. Muita bobagem que ele tá fazendo. Mas agora ele bateu bem. Ele bateu na arara, velho. Aí ferrou. Aí. Acho que deu ruim, galera. Puts. Foi um belo hit. Calma. Aí foi ruim. Aqui, duvido. Não, pera. Ainda bem que não bateu aí. Ok. Aham. Belo hit. Puts, não vai dar, né? Não, pera. Ganhável? Imagina perder de sapo, velho. Só tava brincando, galera. Vocês acham mesmo que você perde de sapo? É nunca que eu perco de sapo, velho. Não tem como perder de sapo, velho. Você baixa o sapo. Ribbit, ribbit. Foda-se. Vou pegar isso, velho. Meio desespero, mas bora aí. Oh, jubinacho. Valeu pelo sub. Caralho, não consegui nada, mano. Que bosta, velho. Eu tô quase truando sem fazer nada, velho. Cinco subs, hein? Valeu, hein? Valeu, jubinacho. Pelo subs aí. Coloca o jacarim na frente do rato. Pode ser, eu acho. Tá foda, né? Esse jogo, mano. Dei azar pra porra, hein, velho. Esses rostos acabaram comigo. Mas beleza, né? Na base da skill ali, consegui esse segundo colocado, pelo menos. Vamos ver se eu consigo dar um pouco de sorte nas batalhas e conseguir essa primeira colocação. Bora lá. O cara parece cada vez mais forte, velho. Vamos ver se ele vai cometer um display de novo de bater no sapo, velho. Ó, ó lá. Ó, ó. Ó, ó. Me valeu pelos 30 conto. Uh, esse hit foi... Ok. Aqui, duvido. Auuu. Puts. Tinha muita chance de ganhar, mas pelo jeito... Dessa vez não vai, velho. Tudo bem. Às vezes tem que aceitar que em alguns jogos a gente não ganha, velho. Tudo bem. Tudo bem. Tá isso. Tá bom. Tá bom. Tá bom, velho. Eu vou aceitar. Vou aceitar a segunda colocação. Bora lá, velho. Bora lá. Bola pra frente. O importante é levantar a cabeça e partir pro próximo jogo. Agora, tirando um pouco o personagem, eu acho que aquelas estatísticas estão erradas, galera. O HS gameplay mexeu nas estatísticas. Eu acho que tá meio que bugando com o sapo. Ele não tá sabendo, velho. Não é possível que eu dei tanta sorte assim. Eu acho que só tá bugado. Eu acho que já tá bugado. O HS, eu acho que tá bugado. Legenda por Sônia Ruberti